Me solta! Me solta! Me solta! Sai daqui! Eu não vou te soltar coisa nenhuma. Você vai ir para nosso laboratório e vai ser um de nossos experimentos. Cara, eu não quero ser experimento de ninguém. Me solta! Tá, só começa. Eu não vou te soltar, mas começa esse vídeo, porque senão os inscritos vão ficar... O Bernardo não tá começando o vídeo mais. Começa aí, vai. Vai, anda logo. Fala, galera! Aqui é o Bernardo Roblox e a gente tá pra mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje nós viemos aqui e eu já não tô muito bem. Me solta! Cara, ele tá me levando pra um laboratório. Eu não sei nem que laboratório é esse, gente. Por favor, me salvem. Deem like no vídeo! Deem muito like no vídeo! Por favor, não! Galera, eu nem vou ter pra que morrer hoje, porque eu já vou morrer, né? Eu sou um experimento desse cara. Você não vai morrer. Acredite em mim. Eu não acredito em você. Minha mãe falou pra eu não acreditar em... É... Pessoas desconhecidas. Então vai lá dentro. Não, me solta! Não! Não! Me deixa sair daqui! Não! 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 Me solta! Me deixa sair! Não! Ah, me deixa sair! Me deixa sair! Ah, minha mão. Não tem nem remédio, cara. Mentira, tem sim. Pronto. Ah, meu Deus. Cara, o que que eu fiz pra vida de vocês, mano? Me tira daqui. Ah, cala a boca! Ai! O que é... Você é muito chato, cara! Pelo amor de Deus! Fica lá em cima, anda logo. Ah! Você não tem que querer, não, rapaz. Para de choromingar, menino. Vai ser rapidão, cara. Pelo amor de Deus. É mais chato. Vai ser rapidão, cara. Pelo amor. Aí, ó. Hum? O que é isso? O cara morreu. Isso só tava no seu roteiro? Eu juro que não, cara. Você é idiota! Ah! Você acabou de fazer eu perder meu experimento. Ah! Ah, tá bom. Vou te trazer a vida de volta. Que bom que eu sou o... O cara que faz experimentos, né? Daí eu posso te trazer a vida de volta. Mas a próxima vez você enxerga isso direito, cara. Não era pra matar ele. Você matou ele! Ah! Me desculpa. Ah, você é idiota. Só você mesmo, viu? Tanto faz. Idiota. Tá. Eu preciso ir lá dentro. Ah, sou idiota. Tanto faz. Sai daqui. Sai daqui. Fica olhando de longe. Isso é perigoso pra você que não tem amanhã. Oxi! Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com ele. Cara... Você tá bem... Levanta! Levanta! Tá fazendo um sonho estranho, meu. Não encosta nele. Eu acho que essa poção aqui deve resolver alguma coisa. É a poção de regeneração, né? É a poção de regenera... Não. É a poção de imortalidade! Calma lá! Tu dê imortalidade pra ele, cara. Tu sabe disso, né? Ah, tanto faz, cara. Ele nem é tão forte assim, eu acho. Né? Ah, cara. A gente deve abandonar ele aqui ou fazer outro experimento pra ele voltar ao normal? Fazer outro experimento pra ele voltar ao normal, né? A gente não é burro também, né? A gente não é burro. Por que que você chegou perto? Ai! O quê? Ele bateu em mim! Como você... Você tá bem? Você tá do mesmo jeito que ele. O que é isso? Tá indo até ligado! O que que é isso, cara? Eu tô pegando fogo, não! Eu tô virando pipoquinha, não! Por que que vocês estão fazendo isso? Você fez isso comigo? Não, eu não fiz! Agora tá na hora de sofrer! Eu vou crescer, e crescer, e crescer, até eu ficar do tamanho do planeta. Sai daqui, idiota! Agora, se não me dá um intenso, eu vou sair daqui, tá bom? Eu tô virando um zumbi! Aproveita e fica com isso! Não! Eu vou explodir esse laboratório inteiro! Isso é por vocês me terem transformado nessa aberração! Isso não tava no roteiro, nada! Eu vou buscar os outros! Quanto mais eu me alimento de carne de humanos, mais eu cresço! Eu vou pegar todos! Vocês todos são inúteis! Toma! Tão olhando o quê? Não! Não! Eu preciso fugir! Não! Não! Você não vai fugir coisa nenhuma! Eu vou te esmagar nessa parede! Ai-ya! Maçãzinha é inútil Toma Toma Por que você está fazendo isso? Eu vou te pegar Eu ainda não estou morto Sai daqui, cara Pelo amor de Deus Eu acabei de falar para vocês não mexerem Comigo Ah, não Por que está fazendo isso? Ah Esse é meu fim mesmo Ah, Deus Meu lucro Ah Pô Eu vou sair daqui Ai, ai Como é bom Os caras saem em casa, né Notícia 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 O que? Notícia Como assim? Deixa eu ver Atenção Está tendo zumbis Na cidade Você precisa detê-los Na verdade Apenas uma pessoa pode detê-la Um melon Que está vendo isso Agora mesmo Você, cara Você precisa acabar com tudo isso Parceiros Ah Você precisa acabar com esse apocalipse O irmão seu foi Infectado E está crescendo cada vez mais O que? Ah, não Eu não posso usar minha forma de super melon, cara Eu estou passando mal Se eu não posso usar minha forma de super melon Eu posso usar meu carro Meu carro é bem forte Ok Hora de salvar o mundo, Bernardo Atenção O cara quebrou minha TV Você vai ver Você vai ver Não Toma, cadeirada Eita, poxa Minha casa Meu Deus Minha casa está virando um desastre Pelo menos há espaço Já foi Tem mais Mas você quebrou minha casa Ainda bem que ela É boa E ela dura Sai daqui Pô Ai, ele me mordeu Que isso? Não Precisa da regeneração Ai, ó Isso aí O que? Ai, 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 ai O que? Não, regeneração Sai daqui Toma Tem mais? Não Minha casa Velho Estão batendo na porta Quem é? Minha casa está destruída O que? Você quebrou Meu negócio de deitar Quebrou 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 De novo Outro Ai, ai, ai Como você usa Quebrou Foi Acho que eu derrotei Caramba Olha Ok Hora de brincar Com a minha bola De futebol Qual que é o gol? Ah, é aquele Tá Preciso resolver isso O mais rápido possível Sai daqui Toma Agora Cara Preciso pegar meu carro Recentemente Minha casa está caindo aos pedaços Ok, né Cuidado Corre Ainda bem que eu saí lá A tempo Estão saindo pedaços Da minha casa Eu preciso Achar meu carro Gentilmente Eita Pega Tem coisa voando Ai, meu Deus Eu preciso sair Corre Ah, minha perna Vem Junto comigo Perna Eu não posso Vem você Ah Foge Tá Ok Se não ficar Eu não fui preparado Para alguém Eu preciso Encontrar Alguma pessoa Mas Vamos lá Acelera Aquilo ali é um humano Meu Deus Me solta, cara O que eu te fiz Nada mais Eu vou te matar Não Por favor Eu vou sair daqui Toma Me ajuda Alguém Por favor Esse vai ser o fim Da minha vida mesmo Eu não posso Deixar que isso aconteça Não vai não Acelera Carrinha Agora é a hora Eu vou me vingar Seus palhaços Eu ainda Vou pegar Vocês Eu ainda Vou pegar Vocês Tchau Ele entrou Debaixo da terra Entendi Foi nada Mas Sobrevivi Perdi minha perna E sobrevivi Eta Pá Cara Quem que é tu? Ah Eu sou um sobrevivente Até que enfim Uma pessoa Um humano Ah Minha perna Ah Deixa que eu resolvo isso Tem um remédio perfeito Perfect Perfeito Como assim Cara Oxi Isso se chama Limbiconecton E o outro Se chama Splint Que vai fazer A sua perna Não ficar mais quebrada Ah Isso Me ajudou demais Cara Muito obrigado mesmo Ah Eu tô bem agora E colocar Alguns corativos Aqui Né Pra você Ah Obrigado De nada Cara Não precisa Me agradecer Não Só tô fazendo Isso Porque Eu não quero Que você morra Ah Eu não vou Te deixar Eu não vou Ok Cara Eu também Espero Eu também Não quero Morrer Eita Limbiconector Tu ainda tem? Ah Tem Acho que Tu colocou Demais Hein Cara É Verdade Desculpa Tá Agora Ah Meu Deus Do céu Splint Pronto Agora Eu tô Bem Eu tenho Uma poção Perfeita Pra você Também Oh Isso Tá Me fazendo Muito Bem Vou até Aproveitar E colocar Em mim Aqui Né Vai Aí Atrás Cara Aí É o Espaço Perfeito Quantas A gente Já falou Perfeito Uma Pergunta Nossa Tem uma Minigun Aqui Atrás Exatamente Você vai Matar os Zombis Que estiverem Atrás Da gente Ah A brincadeira Vai começar Ficar legal Agora Não é Mesmo Exatamente Ah Sentei Coloco Cinto De segurança Colocando Cinto De segurança Coloquei Agora Sim Cara Vamos Lá Ya Peguei Essa Minigun Agora Vamos De ré Eu espero Que essa Poção Que você Me deu Não seja Falsidade Tá bom Não é Só Falsidade Não Já Funcionou Comigo Cara Eu acho Que eu Tô Vendo Muitos Zombis Atira O que Eu acabei Com Eu acabei Com Alguns Zombis Com isso Parabéns Como você Usa Usa Como eu Ouso Ah É simples Eu só faço Isso daqui Aqui Fico olhando Fico olhando Pra não perder Eu faço Isso daqui É só Tirar Essa linha Daqui E daí Colocar Arma Aqui Aí eu faço Um negócio Muito da hora E o que que é Isso Você Me errou Você me acertou Isso é muito divertido Cara Pelo amor de Deus Será que tem uma dessa Na vida real Na vida real tem Mas isso Meio dificinho De achar Sabe Por que Cara Tão legal Fazer isso Tão legal Matar É Cara Matar zumbi Eu tô falando Cabeça grande Ah tá Eu ainda estou vivo Eu vou Eu vou acabar Com sua Que isso rapaz Eu vou te morder Lá ele Sai fora Toma Cuspidinha Como assim Cuspidinha Não entendi nada Que isso Que cuspidinha é essa Você cuspou Alguma coisa Que nem eu Sei o que que é Ô cambado O cara O cara É Cuspiu um negócio Que ninguém sabe Aqui o que que é Alguém sabe Aqui o que que é Se alguém saber Fala Ah 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 Tinha isso No meu bolso E tenho mais Viu E agora Que eu mato Esse cara De vez Ah Que eu não tô Muito bem Mas eu vou matar Esse cara Agora Ha 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 É Sua vez De morrer Ah Vem aqui Eu vou te pegar O que? O que? Ele morreu Ah Outra coisa Esse daqui é meu Tá Me dá esse daqui Cacto É tu Sim Sou Cacto Tu veio pra ajudar É óbvio Meu filho Tu acha que eu vou Ficar fora De uma batalha? Eu sempre participo De uma Ha 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 Mas primeiro O que que eu perdi? É Tu Ele quase matou o Pumpkin Aí ia acabar o mundo Né Porque eu ia ficar Sozinha aqui Mas eu só chego Tá bom Tá na hora de acabar Com todos Sai daqui Corpo idiota Como o Pumpkin Falou Peraí Pumpkin Ok Cuspidinha Ha 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 Ele jogou Outra bomba Acabada Corre Eu vou te matar Eu vou te matar Toma 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 Quem mais quer vir? Vem tranquilo Eu vou te matar Falar muito não faz nada Viu? Volta aqui Vem tranquilo Cara Quero ver tu me ganhar Eu vou ir tranquilo Caiu na pegadinha Toma 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 Ah galera Tem muita corrupção Min Peraí Deixa eu tirar minha armadura Pra descansar um pouco Opa Peraí Isso não tava no roteiro não Isso não tava no roteiro não Viu? Peraí rapaz Calma aí rapaz Meu Deus Eu devia ser imune Essas mordidas Mas tanto faz A batalha ainda não acabou Eu tenho mais de milhares de bombas Alguém mais aqui quer uma facada? Que nem essa que ele tomou? Vem aqui me pegar Ah não meu irmão Ah irmão Não queria fazer isso Mas você me obrigou Toma Eu tô cheio de bombas aqui Irmãozinho Espero que você volte Quando esse apocalipse acabar Vem aqui Agora fique perto dos seus amigos Cambada Corre Ele grudou na minha faca Mas eu sou imune a isso Corram Corre Acelera Cara Eu tô tentando Eu tô tentando Ai meu Deus Ai meu Deus Vai 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 Desgruda o carro daí Corre Corre Isso aí A gente vai te matar Vocês caíram Mas aconteceu uma explosão Que só aqui Ok Essa parte acabou Eu acho Não acabou não Não acabou não Eu vou te pegar 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 Sai daí rapaz Sai daí Sai daí Sai daí Tá Minha armadura tá com muita infecção de novo Pensei eu tirá-la um pouco Ainda tem mais Ainda tem mais aqui Cara Vocês não cansam mesmo Não pode vir só um de vocês não Porque pelo amor de Deus Aqui eu batalhando por mim Aqui eu batalhando por a minha vida E daí vem mais Tá ok Hora de acabar com isso Mesmo que eu já tenha acabado com a maioria Se ainda tem mais Vou acabar com o resto A faca vem teleguiada em mim Isso é muito bom Eu vou te matar 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 De volta Meu sobrou a parte do meu corpite Deixa o meu corpite Em paz Sai daqui Meu Deus Vai Cadê minha armadura antes que eles me mordam Eu vou te pegar Vem aqui Oh meu Deus Eu não consigo vir Vem aqui Sai daqui cachorrinho Mais alguém? Tem alguns já mortos Eu não tô morto Eu não falei com tu? Oxi Acho que todo mundo tá falando com você nesse mundo agora Eu vou pegar o meu segundo aqui Vou pegar o meu segundo Minha segunda na verdade Hora de esquentar as coisas E vou pegar uma outra também Ela se chama Rocket E a habilidade dela é explodir as coisas Inclusive zumbis Alguém quer ser explodido? Por acaso? Eu vou botar fogo em vocês todos Não, não, não Já botei Fogo É que ia Vocês não tão pegando fogo? Ah é Vocês não pegam fogo, né? Então tá na hora de fazer uma coisa Eu vou usar essa minha arma de fogo aqui pra depois, tá? Vocês não vão ver quando eu te ver usando Porque vocês já vão tá mortos Mas daqui a pouco eu vou usar Ah, vem tranquilo Não, tô indo Pou Sai daqui Ah Mais alguém? Ah Eu não Eu não Ah Ah Você sim Ah Ai meu Deus Ah Eu vou ativar O modo mais forte da minha arma Especialmente pra vocês zumbizinhos Hora De nanar Eu não sou criança pra poder nanar Quem que você pensa que é pra falar do seu jeito comigo, hein? Quem que você pensa que é? Quem que você pensa que é? Quem que você pensa que é? Hein? Hein? Quem eu penso que sou? Eu penso que sou a pessoa que vai te matar Toma Toma Ok Tá Hora de voltar Meu Deus Ô meu Deus Vamos voltar Tô chegando Tô chegando, cambada Tô chegando Tu conseguiu derrotar todos eles, cara? Uai, mas óbvio Eu sou forte Tá até agora uma cabeça voando Cara, sério, você é muito bom mesmo Pode ficar no teto aí do carro Uma nova era começa Vamos procurar esses zumbis por todos os cantos E derrotar todos eles Exatamente Pode acelerar Ah, e pode pegar esses zumbizinhos aí também Essa espaguete aí de zumbi Pra eu fazer um de estresse depois Tá bom Tchau Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, até a próxima Valeu, falou e tchau Meu Deus Oi, Pupki Tudo bem? Você tá bem, cara? Você tá bem? Você tá bem, bem, bem Não Não era pra eu virar Era pro Pupki Pro Pupki Pro Pupki Eu morri Só sobrou minha pernite Só sobrou minha cabeça Não sobrou mais nada